Corta pra tesoura! Eu não sou o que é pecado Quem ama pra palha da lua Se formalece Me esclarece Que me despece Eu não sou o que é pecado Eu não sou o que é pecado Eu não sou o que é pecado Só quero ver o lugar Mas eu sei o que é pecado Eu não sou 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 o que é pecado